Música Vai Mineirinho, força! Força que eu já me feirei de uma agora Aê galera, Serginho Mineiro aqui, ó, novamente Bora Serginho! Vai Serginho! Vai Serginho! Vamos trabalhar esse peixinho aí, vamos! Música Gente, se não é melhor dar uma olhada em conta, que se eu tenho coragem Vamos voltar aqui, ó, aí Tá vendo? É cor! Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.